Hoje é um dia muito especial para a Força Aérea Brasileira e para o nosso país. Estou aqui em Linshopping, na Suécia, recebendo as quatro primeiras aeronaves Gripen que irão equipar a nossa Força Aérea Brasileira e irão possibilitar o cumprimento da nossa missão primordial de defesa do nosso país. Em nome de todos os integrantes da Força Aérea Brasileira, dos mais de 70 mil homens e mulheres que integram a nossa querida FAB, em nome de todos os brasileiros, eu queria agradecer a todos aqueles que participaram a transformar esse sonho em realidade. Muitos foram aqueles que, com seu trabalho, com seu esforço, acreditaram no programa Gripen, um contrato que iniciou em 2014, após um processo de desenvolvimento de sete anos. Aqui está. Atrás de mim, os sonhos que nós, com muito trabalho, com muito esforço, e, com a ajuda de muitos de vocês, nós estamos transformando em realidade e, em breve, estarão chegando aí no nosso país. É um avião moderno, com um custo operacional reduzido, muito adequado às nossas condições orçamentárias e com uma capacidade operacional que vai mais a fundo naquilo que é principal para a gente, que é a nossa capacidade de dissuadir qualquer inimigo, a utilizar o nosso espaço aéreo para a prática de atos que não são de acordo com os nossos interesses. A Força Aérea chega a um nível de excelência na sua aviação de caça, na sua capacidade de defender a nossa soberania no espaço aéreo brasileiro, que é a nossa missão precípua. A Força Aérea A Força Aérea